Atende o número 11, processo número 48500-003844-2012, recurso administrativo entreposto pela Mineração Rio do Norte, S.A., em face do auto de infração número 4, de 2012, labrado pela Arcon, que aplicou multa em decoência de ação fiscalizadora realizada nas dependências da usina termoelétrica UTE MRN2. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. Pelo auto de infração número 4, de 6 de fevereiro de 2012, a Arcon aplicou a Mineração Rio do Norte multa no valor de R$ 274 mil, aproximadamente. A penalidade foi aplicada em razão da constatação de não conformidades relacionadas à conservação dos bens, a conservação das instalações e a conservação dos equipamentos, a observância à legislação e das normas relativas ao serviço e a salubridade e a segurança pública, bem como a suposta obrigação de manifestação da fiscalização em relação ao termo de notificação que originou a autuação. As infrações foram tipificadas nos incisos 18 do artigo 4º e no inciso 8º do artigo 5 da resolução 63, de 2004, que aprovou os procedimentos para regular a imposição de penalidades aos agentes setoriais. Inconformada, a Mineração Rio do Norte protocolou, em 5 de março, recurso administrativo contra o auto de infração. A Arcon, em juízo de reconsideração, decidiu dar parcial provimento ao recurso e reduziu a multa de R$ 274 mil para R$ 114 mil. Ainda reesignada, a recorrente interpôs recursos administrativos à diretoria da Arcon, que decidiu manter a decisão, a decisão de juízo de reconsideração dos R$ 114 mil de multa. Renitente, a recorrente apresentou o recurso à diretoria da ANEL, após concluir que os argumentos apresentados não eram suficientes para alterar a decisão tomada, a Arcon remeteu os autos do processo para apreciação desta agência. Em 9 de julho de 2012, foi sorteado o relator da matéria e a SFE, por meio da nota técnica 14, apresentou a análise técnica do processo e, por intermédio do Memorando 143, atestou a data de recebimento do auto de infração pela recorrente ao relatório. A procuradoria. A procuradoria não examinou esse processo, mas examinou o auto de infração 03-2012, aqui se trata do 04-2012, e foi um auto de infração lavrado em face do mesmo agente, a mineração Rio do Norte SA, e, nesses dois processos que correram juntos, lá a procuradoria opinou pelo não conhecimento do recurso em face à sua intempestividade. Então, aqui permanece a mesma manifestação de presunção de legitimidade do auto de infração e, portanto, da manutenção da decisão recorrida. Os senhores diretores, o auto de infração nº 4 foi recebido pela recorrente em 13 de fevereiro, uma segunda-feira. Dessa maneira, o prazo recursal de 10 dias iniciou-se na terça-feira, dia 14, e terminou dia 23, uma quinta-feira. Como o recurso foi apresentado somente no dia 5 de março, então ele pode se concluir pela intempestividade do recurso, pois o prazo findou dia 23 de fevereiro. Todavia, ao se avaliar a condução do processo, a matéria merece reparo de ofício. E aí eu passo a leitura do parágrafo 16 de minha fundamentação. No caso, verifica-se que, dentre as não conformidades identificadas pela fiscalização da Arcon e penalizadas pelo auto de infração em exame, encontra-se uma não conformidade não numerada assim descrita. Empresa não respondeu ao TN. Ou seja, foi identificada uma não conformidade na autoinflação que era não resposta ao TN, cujo dispositivo normativo, alegadamente violado pela fiscalização, teria sido não cumprimento de determinação da ANEL contida no relatório de fiscalização. Isso caracteriza vício de ilegalidade. Entende-se que a fiscalizada foi autuada por suposta violação à obrigação de responder ao termo de notificação. Ocorre que a manifestação ao TN caracteriza ônus processual e não obrigação a ser observada pelos agentes setoriais. Um ônus processual é um imperativo do interesse próprio, pois possibilita aos litigantes a prática de atos visando ver em seu interesse atendido. Trata-se, portanto, de uma faculdade atribuída às partes e não de uma obrigação. Evidentemente, a inércia na prática do ato pode caracterizar prejuízos, tais como a precusão, ou seja, a perda de uma capacidade processual. No caso, se é verdade que, por um lado, não se pode obrigar o agente setorial a se manifestar, por outro lado, é claro que o agente sofrerá o prejuízo de não ter seus argumentos considerados pela autoridade administrativa no momento da decisão. Acresce-se ainda que, no bojo do termo de notificação, a GTE não constou nenhum pedido de informações da fiscalização que devesse ser atendido pelo agente setorial e cujo não atendimento implicasse infração tipificada no art. 4º, inciso 18, da resolução normativa. Portanto, a manifestação ao termo de notificação caracteriza-se como ônus processual e não obrigação como sustentou o ARCON no auto de infração, não podendo, então, sua ausência fundamentar isoladamente a aplicação de qualquer penalidade. Assim, para o caso concreto, considerando os fatos ora apontados, deve-se rever de ofício o auto de infração e eliminar a penalidade aplicada à alegada infração. Então, nós estamos aqui propondo a eliminação da penalidade pelo fato do agente não ter respondido ao termo de notificação. E mais um reparo, senhores diretores, precisa ser feito. Verifica-se ainda que, ao realizar o juízo de reconsideração, o ARCON cancelou 11 das 15 infrações apontadas no auto de infração. Porém, para as quatro infrações mantidas, deixou inadvertidamente de observar que, sobre o percentual máximo da multa a elas aplicável, já havia reduzido o percentual de 35% a título de abrandamento, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso. Dessa maneira, deve-se não apenas cancelar a penalidade aplicada à suposta violação à obrigação de responder ao TN, mas ainda corrigir o valor da penalidade aplicada após o juízo de reconsideração sobre pena de caracterização do reformato impérgio sem a devida motivação e observância ao contraditório e à ampla defesa. Portanto, nova ilegalidade. A penalidade deve, então, ser reduzida para R$ 72.602,00. E a composição dela está mostrada aqui na tabela 1, que nos permite observar. Então, nós temos a multa aplicada pelo ARCON, a multa após juízo de reconsideração, onde foram anuladas diversas não conformidades, entretanto, o valor das quatro não conformidades remanescentes foi elevado, depois a multa correta após o juízo de reconsideração, e a proposição na última coluna da relatoria de se descaracterizar a multa pela não resposta ao termo de notificação que ela, isolada, representou no primeiro momento R$ 1.800,00, foi sobrelevada para R$ 2.700,00 e voltou para R$ 1.800,00 e ela deve ser anulada. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo R$ 48.500.00, R$ 38.44.00, R$ 2.012.40, voto por não conhecer, haja vista, sua intempestividade do recurso administrativo interposto pela mineração Rio do Norte, e voto por reduzir de ofício a multa imposta pelo auto de infração de R$ 114.000.00 para R$ 72.000.00, valo esse a ser recolhido conforme a legislação vigente ao voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, proclamando que a diretoria decidiu por não conhecer, haja vista, sua intempestividade do recurso administrativo interposto pela mineração Rio do Norte, S.A., face do auto de infração 4.2002, E.T.E., e reduzir de ofício a multa imposta pelo auto de infração mencionado de R$ 114.488,00 para R$ 72.602,00. Próximo item.